Segura a cama, boy Só eu e você Você passa sempre a mim Você joga no passinho Vamos juntos, já nega O piseiro vai voltar Você passa sempre a mim Só joga no passinho Vamos juntos, já nega O piseiro vai voltar Quem sabe então? Você passa sempre a mim Você joga no passinho Vamos juntos, já nega O piseiro vai voltar Você passa sempre a mim Você joga no passinho Vamos juntos, já nega O piseiro vai voltar Mais um sucesso A mão do piseiro É uma roupa Vamos, já nega Vamos juntos, já nega Agora que lembrei o que é que ele leva pro teão Quando eu volto pra eles, fiz amor com mais diferença Enquentei de tomar uma carteira de uma Espeguei a mudinha de um jeito, estrangei a lavada Se o sexto for de madrugue, imagina o domingo Ele vai ter de bom Eu acordei, foi doce e hoje Deve ser, então hoje vai ter de bom Domingou, domingou Eu acordei, foi doce e hoje Deve ser, então hoje vai ter de bom Domingou, domingou Aqui como ajudou o primo, senhor Então hoje vai ter de bom E domingou Eu acordei, foi doce e hoje Deve ser, então hoje vai ter de bom Mãe, chalei Monta do vizinho Pra botar no paredão Acordei, foi doce e hoje Acordei, foi doce e hoje Eu acordei, foi doce e vou com um monte de garrafa Seu mensagem a todo instante Agora eu lembrei o que que eu apliquei ontem Mandei foto pra vez Fiz a pouco mais de três Enquentei de tomar uma carteira de uma vez Peguei a mudinha de um jeito, no instante Ela falou que o sexto foi desmantado Imagina o sábado Sábado, sábado Eu acordei, foi doce e hoje Então hoje vai ter de bom Sábado, sábado E se hoje teve de bom Então hoje vai ter de bom Domingou, domingou aqui no rosto Cumprindo, se hoje teve de bom Hoje vai ter também E sábado, eu acordei, foi doce e hoje E se hoje teve de bom E se hoje teve de bom Então hoje vai ter de bom E se hoje teve de bom E se hoje teve de bom Então hoje vai ter de bom Sábado, sábado Eu acordei, foi doce e hoje E se hoje teve de bom 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 Por que não me ama, tô falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo Olha pra frente da noite e da farra pra dormir comigo, comigo Se enverrou, se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo Eu faço a mão, eu faço a boca, eu faço a mão, eu faço a boca Diz que eu sou seu passatempo, 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 passatempo Eu faço a mão, eu faço a boca, eu faço a boca Me transformar a vida toda Olha pra quem é só esqueminha, longe de fim de semana Por que não me ama, tô falando que me ama, me ama, me ama Só quer me amar no sigilo Esconde das suas amigas também, vá Tá pegando a noite e da farra pra dormir comigo, comigo Se enverrou, se enverrou Diz que eu sou seu passatempo, 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 passatempo Eu faço a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo, passatempo Eu faço a mão, eu faço a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo Eu faço a mão, eu faço a mão Eu faço a mão, eu faço a boca Eu faço a mão, eu faço a mão, eu faço a boca E vou passar a vida toda Deixa a linha, na onda do piseio Tô pronto ficar no cloridão Na vaquejada começou, o paredão tocando As mina toda violando, querendo Me conquistar o seu lugar, não sai da mão E o topo da boca E o vapeiro, o cartão, o outro vai escolher Que vai pegar a cora e continuem A gente chama a campanha Surrava, não importa, a divina Quem não viu, a malpinha, me escuta Sai logo, deixa dançado E no meu papai, tomando palma E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando No meu papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando No meu papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando No meu papai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando No meu papai E vai quicando, rebolando No meu papai E vai quicando, rebolando No meu papai E vai quicando, rebolando A baqueza começou, parei contorrendo, fazendo tudo e olhando, querendo o meu cristal Seu louro, você na mão e o papo da boca, e o vaqueiro que é uma louca, mas que o negue vai pegar Porém, quase não importa, sente o som, não ganhou o seu lado, não importa de vinho, não ganhou A roupinha me escuta, sai logo desse pensado, não vai, 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 não vai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai E vai quicando, rebolando no galo aqui do papai Só o garoto do papai, senhor Como enxergar ela é mais vivo Música É poeira levantando chama-la, bauta! E borra pra ser bom, tem que ser do interior A borra pra ser mãe e a rua levantou As minas tudo beijam, tudo querendo dançar Com o parado, tocando e nas lacunas E borra pra ser bom, tem que ser do interior A borra pra ser mãe e a rua levantou As minas tudo beijam, tudo querendo dançar